Eu sou o Sandalias e aqui vamos nós novamente. Agora tenho que fazer... Missão Interferência. Nem sei como é que faz isso. Nem lembro o que é isso. Será que é a mesma missão que eu vim comer? Aquele trovoada é bom só para counter, os caras vêm voando para cima de um dedito... Nele não, já era. Esse que é o counter dele, esse que é o bom. Cara, o que é isso? Um só vim. Nunca fiz essa interferência de uma vez. Deve ser a mesma coisa que eu fiz lá no outro. Talvez. É. É a mesma coisa. É. 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 Vamos lá. Nossa, é muito boa. Acabou mais badinha. Olha lá. Ah, derrete os bichos. Derrete os bichos. Vamos lá. Caralho, não pare de mim. 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 Caralho. Caralho, não pare de mim. Caralho. 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 Caralho, passou do lado dela Nossa, filho da puta Caralho, passou em cima da cabeça agora Essa mácula é foda E aí Caralho, quando eu encher mesmo não dando fudinho. Caralho! Caralho, olha pra ele! Caralho, olha pra ele. Toma. Caralho, muito forte! Caralho, quase caí! Caralho, sabia que era tão longo o caminho Tão tempestuoso o caminho Caralho, quanto bicho! Caralho... Eu tô com uma arma de barreira agora que eu vim Eu tô com uma arma de barreira agora que eu vim Eu tô com uma arma de barreira agora que eu vim Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eee palhaço! Nossa, é o que essa armor tem que fazer? BOOM! Caralho! Essa transferência Interferência chatinha de fazer Eris aguarda Tá bom Eris Esse aqui é de mim Não dá pra tirar Tinha que tirar nela Fale com Eris Fica aqui o tempo todo Mas não tem mais som Acabou Que o som eu tirei do Caralho! Acabou! Interferência Interferência na verdade é a mesma missão que era Antes do Fiz o começo Nada de mais! Então é isso aí galera Não esqueça de se inscrever e tchau!